Em sua primeira conversa com a imprensa, o ministro da Secretaria das Relações Institucionais, Pepe Vargas, falou sobre como será a relação com o Congresso daqui pra frente. O governo, obviamente, vai dialogar com todos os partidos, vai expressar sua posição, seja nas matérias que tramitam nas comissões, seja nas matérias que tramitam no plenário da Câmara, no plenário do Senado, nas comissões do Senado. A pauta legislativa, obviamente, que o governo dialogará, interferirá, vai colocando as suas posições, seja as matérias que nós encaminhamos, seja as matérias que têm origem no próprio legislativo. O ministro também falou sobre os critérios para a escolha de quem vai assumir cargos no Executivo. Nós queremos que as indicações tenham competência e capacidade de gestão para as funções que vierem a ser ocupadas. O segundo critério é o critério, obviamente, nem podia ser diferente, do histórico de probidade das pessoas. E o terceiro critério é o critério de equilíbrio entre os partidos da coalizão que elegeu a presidenta Dilma Rousseff.